Olá a todos, eu sou Gonçalo Madeira do Ateliê Natalio Gromicho. Bem-vindos ao Lisboa International Contemporary Exhibition. Estamos agora preparando tudo para a abertura e apresentando um novo tipo de tag que oferecerá uma interação com o visitante. Então, para você ter uma ideia, estamos usando os QR Codes na descrição do artista e uma pessoa com um telefone móvel pode simplesmente, com uma câmera, põe-la aqui e depois clica no link e este link aqui vai para o site do artista. Então, acho que este é um grande avanço na nossa comunicação direto com os visitantes. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo sábado, aqui. Tchau.